Oi, eu esperava ter uma notícia muito ruim na terça-feira 27. Havia uma expectativa de que na terça-feira 27, hoje é quarta-feira 28, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal teria o desplante de encontrar algum truque para soltar o Lula. A palavra Lula, no entanto, nem foi pronunciada na reunião da segunda turma na terça-feira 27. No entanto, o maior beneficiado dessa reunião foi Luiz Inácio Lula da Silva. Eu vou explicar para você o que é que aconteceu nessa reunião. A defesa do senhor Aldemir Bendini, que foi presidente do Banco do Brasil e da Petrobras nos governos do PT, pediu para cancelar a sentença condenatória do seu cliente por agressão ao direito de defesa dele, por ele não ter tido pleno direito de defesa. Essa alegação se baseia no seguinte fato, eu vou tentar ser bem simples porque esse jurídico de case é duro, né? E a própria realidade do tribunal. E o que foi feito lá é um infame de tal ordem que é difícil de explicar, mas eu vou tentar explicar. O que é que acontece? Acontece o seguinte, no fechamento de um processo, o juiz dá 15 dias para a acusação e a defesa apresentarem os seus relatórios finais. Aldemir Bendini é réu numa ação em que há também outros réus que são delatores premiados. As delações premiadas desses réus foram relatadas copiosamente nos autos pela promotoria. Portanto, Aldemir Bendini e sua defesa não podem argumentar que não sabiam o que é que esses delatores contaram. Afinal, isso está no processo. E dentro do prazo dado pelo juiz. Bom, Aldemir Bendini foi condenado e o doutor Roberto Toron, seu advogado, foi ao Supremo reclamar da atitude do juiz Sérgio Moro, que foi o juiz que o condenou, dizendo que como o seu réu não foi, o seu cliente, que é o réu, não foi devidamente informado sobre as informações dos delatores premiados, ele teve o seu direito de defesa cerceado. É mentira. Mas três ministros do Supremo votaram a favor da defesa de Aldemir Bendini, o Dida. Foram eles, Ricardo Lewandowski, que puxou a dissidência, Gilmar Mendes, claro, e, pasme você, que acredita que a juíza, a ministra Carmen Lúcia é uma pessoa acima de qualquer suspeita. Provou que não é. Votou a favor disso. Só votou contra o relator Edson Fachin, novamente voto isolado na segunda turma do Supremo. Pois bem, resultado, a sentença do juiz Sérgio Moro foi, nessa reunião, a primeira a ser cancelada das sentenças da Lava Jato. Eu, no jornal da Eldorado, o jornal Eldorado, hoje cedo na Rádio Eldorado, comparei com o Castelo de Areia. O Castelo de Areia era uma denúncia de uma corrupção grossa na Camargo Corrêa, é uma grande empreiteira como a Odebrecht e estava tudo encaminhado quando o processo foi derrubado no Superior Tribunal de Justiça, porque havia uma firula legal. A denúncia foi anônima e a lei proibia que uma ação judicial fosse movida por uma denúncia anônima. É uma idiotice, porque, se não, por que existe denúncia anônima? Por que se aceita uma denúncia anônima para começar uma ação policial e ela não pode fazer parte, da acusação? De qualquer maneira, era alguma coisa que estava dentro da lei. Então, é o que se chama de chicana. No que aconteceu na terça-feira, na segunda turma, nem chicana pode ser a palavra certa, conforme acaba de me garantir pelo telefone um grande jurista, o maior especialista brasileiro em corrupção, modesto, carvalhosa. Por quê? Porque os três ministros do Supremo que deram essa vitória ao Demir Bendini e essa derrota ao Brasil, não é uma derrota do Moro nem da Lava Jato, é uma derrota do Brasil, de você, de cada cidadão brasileiro que não aceita a corrupção. Pois bem, não existe nenhum dispositivo legal que dê a esse argumento da defesa o mínimo de credibilidade. Isso não está previsto no Código Penal. Eu não conheço o Código Penal, mas eu confio piamente na palavra do professor Modesto Carvalhosa e em todos os outros que criticaram essa decisão e que eu sigo aqui. Não está também previsto na lei da delação premiada. Então você pode dizer, mas é uma omissão. Modesto Carvalhosa me explicou que não é uma omissão pelo seguinte, como as delações premiadas estão todas nos autos, que não estão mais em papel, está tudo na memória do computador, a defesa e o Demir Bendini tomaram conhecimento de tudo o que disseram os outros réus nas suas delações premiadas. Ou seja, não havia por que cancelar a sentença do Sérgio Moro por não ter cumprido todos os ditames do direito de defesa, porque a defesa não tinha esse direito. A defesa teve 15 dias como de praxe. Aliás, todos os réus tiveram esses 15 dias, assim como a promotoria. E tudo o que o Demir Bendini precisava saber para se defender estava nos autos, no libelo acusatório lá da acusação. Pois bem, o que é que isso tem a ver com Lula? Primeiro isso desmoraliza todas as sentenças do Moro e da Lava Jato. Todas as sentenças que foram pronunciadas contra réus, entre os quais haja delatores premiados, estão sob o alfange dessa decisão do Supremo. Um alfange sem nenhuma proteção legal. E é por isso que eu digo que não tem nada a ver com Castelo de Areia, porque é muito, muito pior. Também com seu conhecimento jurídico pleno e amplo do mundo, o professor Modesto Carvalhosa me garantiu que não há, não há nenhuma legislação no mundo que contemple esse absurdo. Agora o que está acontecendo é o seguinte. Primeiro, essa sentença deixa uma enorme insegurança jurídica para tudo o que significa combate à corrupção no Brasil. Ela pode ser submetida ainda ao colegiado do Supremo. Mas há uma surpresa nessa votação, que é o voto de Carmen Lúcia. Você pode até argumentar o seguinte. O Celso de Mello, que é um quinto membro da turma, não foi para a reunião. Então ficaram quatro juízes julgando. Se a Carmen Lúcia tivesse votado com o relator, seria dois a dois. E aí no Brasil funciona o indúbio pro réu nesse caso. O réu sempre ganha quando dá empate. Mas ela não pode alegar nem isso, porque ela votou explicitamente a favor da argumentação do doutor Toron. E consagrou isso como jurisprudência no Supremo, até que o plenário derrube isso. Eu quero lembrar que o plenário é dividido em seis a cinco. E nesses seis a cinco, só há um voto que balança, que é o de Rosa Weber. O voto de Carmen Lúcia nunca balançou. Carmen Lúcia sempre foi a favor da punição. Carmen Lúcia nunca foi da turma do Toffoli, do Lewandowski e do Gilmar, que é o trio deixa que eu solto. Então, além da presença bastante oportuna do Celso de Mello na sessão da segunda turma, nós temos essa adesão da Carmen Lúcia a esse tipo de coisa, que nem de chicana pode ser chamada, como foi no caso da Castela de Areia. Olha, esses absurdos judiciários brasileiros, como por exemplo, o caso do motorista, do tal do Ferreirinho, um pistoleiro inventado no escritório do Roberto Requião, na campanha para o governo do Paraná, e que não era, era um motorista da campanha, usado no filme como um pistoleiro da família Martinez, terminou sendo jogado o arquivo, a condenação pelo Superior Tribunal, o Tribunal Superior Eleitoral no arquivo, porque o vice-governador, que seria Lides, com sorte do Requião, não estava na acusação. É absurdo. Agora, essa de terça-feira foi muito mais absurda. E aí é que eu volto à minha afirmação inicial. Isso tudo faz parte da conspiração completamente ilegal, inconstitucional. Isso não está na Constituição para soltar o Lula. Por quê? Porque o argumento poderá ser usado também na acusação contra o Lula. Então, o Brasil está de luto, não é porque o Lula vai ser solto, e vai. O Brasil está de luto é porque tem um Supremo Tribunal Federal que se arvora a, não é nem reescrever as leis, que se arvora a passar por cima da lei, a agir como um assaltante de esquina que viola a lei. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal, principalmente os três que votaram a favor desse absurdo pedido pela defesa do Dida Bendini, está agindo assim, como um assaltante, como um saqueador de estrada. Um saqueador na estrada das leis e da Constituição no Estado não mais democrático, de direito, não mais de direito, que é o Brasil. Direto ao assunto, em pé, e só a verdade nos salvará.